Música Olá, muito bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Estamos começando mais essa edição e vamos começar logo com os dois pés Prepara aí os destaques que eu vou trazer pra você Quais são as notícias dessa manhã de quinta-feira Moradores da Compensa vivem pelo segundo dia momentos de terror Eles presenciaram mais uma vez um tiroteio no bairro Dessa vez um casal trabalhando dentro de um carro um pouco criminosos Que usavam máscaras de palhaço O homem morreu na hora e a mulher que está grávida está internada em estado grave Sobe e sobra a gente ouviu o desespero Eu não gosto de sangue não, quero deixar claro aqui Mas já está demais, é preciso providências do poder público Não dá pra gente ver cenas como estas Sem se chocar, sem ficar aqui embasbacado com a violência que está atormentando a nossa cidade E não acaba por aí não Um homem de 50 anos foi executado com 4 tiros do Cidade de Deus A gente estava indo pro trabalho quando foi abordada por um outro cidadão Que atirou contra ele Olha aí mais uma execução nessa nossa cidade Ah Márcia, será que não tem envolvimento com tráfico de droga? Não interessa Quando tem execução, quando tem bala assim no meio da rua Vai pegar e pode pegar no cidadão de bem Não é esse o caminho A gente não pode ficar comemorando execuções Independente de quem seja o executor e o executado A gente precisa ter uma sociedade pacífica E não é assim que a gente vai ter uma sociedade pacífica E olha, na Cidade Nova Uma tentativa de assalto a um açougue Terminou com o dono do estabelecimento Sem um pedaço da orelha E o bandido espancado pela população Não morreu não Morreu não, foi preso Mas aí a gente traz mais um destaque de polícia pra você Que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Ainda bem que a população conseguiu conter Conter o bandido A polícia chegou, prendeu Levou pra atendimento médico E vai pagar o que deve pra sociedade Preso Agora eu vou trazer pra você aqui uma imagem Você se lembra dessa imagem? Você se lembra desse caso? O Tales O Tales foi morto em agosto do ano passado Bandidos chegaram até a casa dele Onde havia um comércio Entraram na casa dele pra roubar uma moto Quatro homens O Tales, um menino de bem Um menino pacífico Infelizmente o pai e a mãe O pai e o filho O Tales e o pai dele Entenderam que esses bandidos Estavam levando, sequestrando a mãe do Tales O Tales saiu em perseguição Na tentativa de salvar a mãe E foi morto Foi executado Que a gente vai trazer pra você Que a polícia foi lá pra altar do chão A polícia foi lá pra Santarém Foi lá pra Santarém Pra buscar o cabra Safado Sem vergonha Que colaborou com a morte Do Tales De 17 anos Tá aí ele Tá aí ele Põe pra mim o que ele falou Ah, tem áudio A Vanessa tá dizendo que tem um negócio aí Que ele falou Põe pra mim Cadê o áudio? Se ele vier com essa história de estar arrependido Agora já era Ele pode estar arrependido como for Mas vai pagar pela vida que ele tirou O menino tinha 17 anos Tava correndo atrás dele Desarmado Desarmado Ele já estava sobre uma moto Por que que não levou a moto E não foi embora Não tinha nada que atirar contra o garoto Que tava achando que a mãe tava sequestrada Ele não reagiu à toa Ele não reagiu porque ele queria reagir não Ele tava tentando salvar a mãe Que ele acreditava que a mãe tinha sido sequestrada Infelizmente é um destaque de polícia Que a gente traz pra você Com um trabalho positivo da polícia civil Que mesmo sem recurso Sem investigador Sem condições de trabalho A polícia ainda dá resultado Imagina E assim O FBI Se tem instrumentos Se tem condições Essa é a SWAT O FBI Melhor ainda Porque força de vontade Os meninos têm Provavelmente não tem equipamento Não tem material Manda de assunto Hoje tem o nosso quadro Hoje tem o nosso quadro E agora a consumidor E hoje a gente vai trazer a denúncia Da consumidora A consumidora Contratou o serviço de TV E a promessa era que esse serviço Seria pré-pago Ela pagaria todo mês Antes de obter A prestação do serviço Só que no fim Das contas Ela descobriu que vinha Era a conta Pra casa dela E era o que ela não queria Ela não queria pagar uma conta Ela queria fazer a recarga De acordo com a necessidade dela Só que ela pegou E descobriu o que Que vinha a conta E é um serviço De quase 300 reais Está errado Se eu contrato um serviço Me oferecem um serviço Eu contrato um serviço Tenho que ter o serviço contratado E não negócio de 300 reais De pós-pago Hoje também tem o nosso quadro Da minha casa agora E hoje a gente vai lá Pro São Lázaro O nosso Emerson Santos Vai fazer a festa Lá no bairro São Lázaro Trazendo pra gente Toda a alegria De todo mundo que mora Lá no São Lázaro Tudo isso e muito mais A partir de agora No nosso programa Da Comunidade Que já está no ar E os moradores Da Compensa Têm vivido Momentos de terror A Compensa Esse bairro Que é um bairro Tradicional da nossa cidade Tradicional da nossa capital Amazonense Conta pra mim o BT Mais um atentado Na Compensa Dessa vez o ataque Já eles Já foram certos A gente parecia assim Profissional O homem foi identificado Como presidiário Do semiaberto Deurinei Silva dos Santos De 25 anos Ele foi atingido Por cinco tiros E usava uma tornozeleira Eletrônica Já a mulher Cristiane Silva dos Santos De 27 anos Foi atingida Por quatro disparos Nas costas Um deles pode ter afetado A coluna vertebral Ela precisou ser transferida Ao Hospital João Lúcio Na Zona Leste Segundo a polícia O crime pode ter relação Com o tráfico de drogas Familiares das vítimas Disseram que o homem Já estava sendo ameaçado O pessoal Fala que foi o pessoal Lá do 21 O Sandrinho Todo mundo aqui na Compensa Que não fecha a dor A gente está sendo ameaçado Um parente De uma das vítimas Ainda tentou ir atrás Dos atiradores Usando o mesmo carro atingido Mas ele parou Nesta avenida Que dá acesso A ponte Felipe Dal Depois de ser interceptado Pela polícia O veículo foi levado Até a delegacia A polícia civil Investiga a motivação E autoria do crime Infelizmente Aquela história A gente está falando De um ex-presidiário Que estava usando O tornozo Aliás Presidiário Ele está com monitoramento Eletrônico Ele está em outro tipo De regime Mas ele continua Prestando ali A obrigação dele Todos os dias De acordo com a lei De execução penal E a gente vê Uma mãe de família Uma moça Que eu quero crer Que não tem envolvimento Com o tráfico de drogas Mas que estava Acompanhada Do marido Que tem envolvimento Com o tráfico de drogas E aqui a gente Mais uma vez Reacende aqui o caso Por que que não sai Dessa vida? Por que que o homem Está lá Correndo perigo Prestes a perder a vida E consequentemente Quem está perto dele E mesmo assim Não muda E não sai Dessa vida Às vezes nem consegue Porque quem está Em casa Me acompanhando E aqui a gente Vai pensando junto Não tem saída Tem saída Para quem está No tráfico de drogas? Tem condições Da pessoa sair Está envolvida No tráfico de drogas Já há muito tempo Já assumiu Seus compromissos Suas dívidas Seus débitos Lá com o tráfico de drogas Vai sair E como? Quem é que libera Assim o cara Para poder seguir Uma vida normal Com um trabalho De oito horas Todos os dias E quatro horas No sábado? Quem é que libera? Não tem liberação não Vai ficar o resto Da vida no tráfico de drogas Qual é o segredo? Não se meter No tráfico de drogas A gente vê os moradores Do bairro da Copença Vivendo mais uma vez Momentos de terror Tem mais familiares Hoje Chorando Chorando a morte De um ente querido Porque esse homem É filho de alguém É filho de uma mãe É filho de um pai É irmão de alguém Tem tios Tem primos Tem parentes Até porque Um parente pegou o carro Para tentar identificar Quem eram os criminosos Que tiraram a vida dele Família não escolhe Amar e desamar Não tem como você Deixar de amar Um ente querido Porque esse ente querido Entrou na criminalidade Não tem como fazer isso Aí vai preso A mulher fica lá na fila E aí é que eu pergunto A gente não deixa De amar ninguém Não tem condições De deixar de amar ninguém E o ideal é que nós Nunca deixemos mesmo Porque o amor Não está errado Errado é o crime Errado é a escolha Por uma vida criminosa Isso é que é errado O amor não está errado Ninguém tem que deixar De amar ninguém A gente tem que amar Todo mundo Amar todo mundo Para viver bem Viver feliz Viver em paz Agora Tem que escolher Conviver com determinadas pessoas Aí a gente pode escolher A gente não pode escolher Viver com a pessoa Que está no mal E que vai te levar Junto para o mal Que está correndo O risco de morrer E vai te levar Junto para o buraco Da sepultura Vale a pena Uma vida dessa? Ninguém está dizendo Para odiar E para deixar de amar ninguém Não Às vezes a gente tem que Aprender a amar a pessoa Longe da pessoa Que aquela pessoa Vai te destruir Aquela pessoa já está Destruindo a sua vida Vai destruir a tua vida também Está destruindo a própria vida E vai destruir a vida De quem está do lado dela E agora a gente tem Uma mulher grávida Correndo o risco De ficar paraplégica Porque o Valdir Adriano Disse aqui no VT Que ela Recebeu um tiro Uma das balas Atingiu a coluna dela Ou tetraplégica Dependendo de que altura Da coluna foi atingida Essa bala atingiu Paraplégica Fica sem movimentar as pernas Tetraplégica Não movimenta nada Nem braço Sem nada Fica só aqui respirando Mexendo a cabeça E dependendo ainda Da altura Às vezes nem consegue Ficar respirando Sem ajuda de aparelho Vale a pena Uma vida dessa O que se conquistou Com uma vida dessa De crime De drogas De tráfico É uma pena Viu É uma pena A gente ver uma mulher Com um filho na barriga Com uma criança Que não tem nada a ver Com essa história Está agora internada Em estado grave No hospital Cadê A Secretaria De Segurança Por que os policiais militares Estão fazendo o que podem Cadê Não dá para a gente Ver isso acontecendo De novo O tempo todo A todo momento Sem perguntar Cadê O planejamento Da Secretaria de Segurança Para poder trazer segurança Para essas pessoas Que moram na Copença Para trazer segurança Para essas famílias Que não tem culpa Dessas escolhas Entre determinados indivíduos Que enveredam Pelo mundo do crime Que estão no tráfico De drogas Cadê Cadê a polícia Para tentar evitar Que um comerciante Perca um pedaço Da orelha Porque um usuário De drogas Porque esses assaltos Que acontecem Acontecem porque O cara está usando drogas Precisa de dinheiro rápido Um usuário de drogas Tentou roubar Um comerciante Que trabalha num açougue E arrancou um pedaço Da orelha do homem Mas nesse caso aqui Que foi lá na Cidade Nova Na Zona Norte Que eu estou contando Para você agora O homem se deu mal A população foi lá Tirou o homem Da possibilidade De fuga dele Não teve fuga não Dessa vez Teve fuga não O homem foi contido Pela população Chegou a polícia militar Segurou a população Peraí, peraí, peraí Que ele já apoiou Já levou o dele Porque a gente não aguenta mais Ninguém aguenta mais A população não aguenta mais E ele foi preso E o homem está vivo O comerciante Graças a Deus Quem traz os detalhes Para a gente É a Meixa Piama Na tela Pois é, Márcia A tamanha crueldade O proprietário Aqui desse açougue Teve parte da sua orelha Decepada Por esse criminoso Mas eu vou contar Para você Como tudo aconteceu Era por volta De uma hora da tarde Aqui na Rua das Flores No bairro Terra Nova 1 Zona Norte De Manaus Quando uma dupla E uma moto Parou aqui na esquina Um deles desceu Armado Com uma pistola E uma faca E anunciou o assalto Aqui dentro Do estabelecimento Rendeu todos os clientes E os proprietários Ele disse que queria dinheiro E todos os pertences Das vítimas O filho do dono Do açougue Um jovem de 20 anos Estava também no local E esse criminoso Diz que queria o celular dele Ele disse que não tinha Nenhum celular O criminoso pegou a pistola E tentou atirar Na cabeça do menino Foi quando a arma falhou Depois disso O pai vendo toda essa situação Resolveu reagir E eles travaram Uma luta corporal Foi quando Ele mordeu a orelha Do proprietário do açougue E decepou Em seguida A esposa Do dono do açougue Saiu e pediu socorro Aqui nas redondezas Foi quando os moradores Começaram a sair Das suas casas Que pegaram Esse suspeito Amarraram as mãos Os pés E passaram A agredi-lo Inclusive No momento Do linchamento Do quase linchamento Desse assaltante Ele também foi esfaqueado Os policiais Da 26ª Cicom Estiveram na área Para ouvir As testemunhas Que estavam dentro Do estabelecimento Foi quando ele foi preso E identificado Como Leonardo Amaral De 22 anos Hoje ele vai ser encaminhado Para uma audiência De custódia No Fórum Enoque Reis O caso está sendo investigado Para tentar chegar Ao outro homem Que estava pilotando a moto E quando viu Que a casa tinha caído Ele fugiu Eu volto com você Márcia Engraçada Meixa a piama Mãe das multidões Quando o cabra Que estava na moto Aqui Aqui no Carlinhos Aqui no Carlinhos Me traz Carlinhos Quando o cara Que estava na moto Viu que a casa Tinha caído Que a população Pegou o indivíduo Deu-lhe aquela sova Agora a população Como não tem a mesma índole Perversa Do bandido Acertou uma facada Só para deixar ali A tatuagem No cara Recebeu o atendimento Já foi liberado Está bem Vai para a audiência de custódia Eu tenho certeza Que o juiz Que vai presidir a audiência de custódia Não vai liberar esse homem Obviamente Porque ele arrancou O pedaço Deu uma de Holyfield Mike Tyson E Holyfield Não foi o Mike Tyson Que arrancou a orelha Dele Reconstruiu Chicão Tu não sabe Chicão Se ele reconstruiu Olha lá Chicão Agora o homem do açougue Graças a Deus Está vivo O filho também Está vivo O filho também Está vivo E estão bem E o ladrão Está onde? Ladrão A casa caiu Para o ladrão Aqui no Carlinhos Aqui no Carlinhos Aqui no Carlinhos Ladrão A casa caiu Para o ladrão E o cara da moto Também vai ser procurado Você que está pilotando A moto do horror Você que está pilotando Essa moto do horror Que tentou roubar o açougue No Cidade de Deus Tua casa vai cair também Não vai ser só teu cupicha Que vai ser preso não Tu vai ser preso também Que a polícia vai prender Ou não vai, Ricardinho? É agora Que tira sonora que tu usa, né, Ricardinho? A polícia vai prender O cara da moto Vai Como é, Carlinhos? Carlinhos está de volta hoje Como é, Carlinhos? Vai Vai prender? Vai Vai Trilha sonora Depois tu pega o Carlinhos Para gravar essa trilha sonora Para atualizar essa trilha sonora Viu, Ricard? O bandido foi preso O bandido está bem A vítima O dono do comércio Está bem também Graças a Deus E o filho dele A mulher Todo mundo está bem E mais uma vez Os mercadinhos Dos nossos bairros Da zona norte Da zona leste São alvos De assaltos Todos os dias Os donos Dos mercadinhos Precisam ficar trancados Do lado de dentro Não tem mais aquele carinho Com a clientela Porque qualquer um Pode ser bandido Infelizmente Como você está acabando de ver aqui Para o bandido A casa caiu Vai cair a casa também Para o homem Da moto O homem da moto Também vai ser preso Daqui a pouquinho Que horas são aí? 11 horas e 2 minutos A gente vai trazer daqui a pouquinho Para você Depois do intervalo Um homem de 52 anos Foi executado Com um tiro Não, Ricardinho Cadê, Ricard? Não Dois tiros Não Três tiros Quatro tiros No Cidade de Deus Até que enfim Apareceu um não No quarto tiro Quatro tiros A vítima estava indo para o trabalho Quando foi abordada por um homem Daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não Não sai daí não